Quatro horas por dia, cinco dias na semana, dedicados ao balé. Essa é a rotina dos bailarinos da Companhia Estável de Dança, um esforço que foi reconhecido. A Mariela, a Giovana e o Guilherme conseguiram o DRT, o Registro Profissional, para atuar na área. Uma oportunidade que pode abrir portas e facilitar o ingresso em um mercado restrito, principalmente aqui no interior do estado. O DRT no Brasil e fora é um registro que abre muitas portas. Para quem quer seguir carreira profissional, para quem tem interesse na área, o registro abre muitas portas e é o que eu quero fazer, seguir carreira profissional. Mas não foi fácil. É que além de uma avaliação do currículo, os bailarinos tiveram que apresentar uma coreografia para a comissão julgadora. Eu me preparo de segunda a sexta, das duas às seis, todos os dias. Fora os horários que às vezes são sábado e domingo com o coreógrafo. Então é praticamente um intensivo. São todos os dias aulas de balé clássico mesmo. E desde que eu entrei na Companhia, o meu objetivo inicial é pegar o DRT. Para o Guilherme, que está há dois anos e meio na Companhia, a experiência deles vai ser um incentivo para os outros membros do grupo. Até mesmo as pessoas que não tinham vontade de tirar o DRT falam para nós, agora quero tirar o DRT, porque se vocês conseguiram também, nós conseguimos. Porque em Bauru é difícil ter profissionais da dança reconhecidos pelos sindicatos profissionais da dança. E acredito que nós aqui da Companhia somos um dos primeiros a ter esse título para Bauru. Então acredito que é um referencial para todos aqueles que querem realmente seguir carreira, se dedicar para tirar o DRT. E essa é mesmo a função da Companhia, equiparar as condições para que os bailarinos da cidade possam competir em igualdade com os demais profissionais. A gente percebe que estamos cumprindo a nossa função, que é formar bailarinos, que é colocar bailarinos nas cidades de Bauru no mercado profissional da dança. Até então, isso era possível você saindo da cidade, tendo que se deslocar para grandes cidades, grandes centros. Hoje, não só Bauru, mas como várias cidades do interior estão possibilitando formar bailarinos profissionais sem eles terem que sair da cidade. Por isso, a Companhia, que é mantida pela Prefeitura, pela Secretaria de Cultura, oferece uma bolsa no valor de R$ 500,00, e mais todo o material de trabalho e figurinos. Então, isso possibilita que os bailarinos tenham uma formação boa sem ter que sair da cidade. E assim, ao longo dos anos, tornar Bauru um centro de referência para exportar talentos. Hoje, os bailarinos do interior estão se despontando, estão entrando em grandes companhias do Brasil e estão saindo para fora do Brasil também. Além do mercado interno, você tem hoje bailarinos do interior todos, indo para grandes companhias do mundo. Obrigado. Obrigado.